Bem-vindo ao UFISICAL A primeira coisa que nós vamos pedir, então, é que se faça um esquema do simples estudo deste tipo de movimento. Portanto, o que eu proponho é que primeiro se faça um círculo. Portanto, a partícula irá descrever esta trajetória. Portanto, neste círculo, temos, então, mais ou menos, quatro partes. Ora, o que me interessa a mim é, então, assim. Portanto, o que me interessa a ver é como é que a partícula, quais são as coordenadas no eixo do X e no eixo do X, da posição da partícula em cada instante. Portanto, eu vou desenhar, no instante inicial, a partícula começa-se novamente aqui. O seu vetor de posição será assim. No instante, imediatamente a seguir, a partícula, no instante delta T, variará-se o movimento para aqui. No mesmo instante delta T, variará-se o movimento para ali. Portanto, o que estamos a ver é que, em termos de X, em termos de coordenada X, a partícula passou neste comprimento para apenas este comprimento. No delta T seguinte, o seu comprimento diminuiu. A coordenada Y. Tinha este comprimento e, agora, o comprimento a seguir aumentou. Portanto, está a aumentar até um valor máximo. Portanto, eu posso continuar a desenhar até chegar ao valor máximo. Assim. Portanto, continuando, ele vai, segundo esta coordenada, está a diminuir o seu comprimento. Segundo esta coordenada, vai aumentar o seu comprimento. O que eu proponho a seguir é que se faça uma tabela com os possíveis valores. os possíveis valores de X e de Y. Ora, para fazer esses valores, vamos precisar de quê? Vamos precisar deste ângulo aqui. Vemos que X, as várias posições de X, vai depender da amplitude do ângulo. Igualmente para Y. Portanto, varia com o seno sobre X e com o seno sobre Y. Portanto, vou passar para a folha do cálculo para fazer esse trabalho. Portanto, vamos precisar do Excel. Portanto, estou aqui agora no Excel. O que eu vou fazer, então, estando o tempo inicial, vou conciliar a zero. Vou supor, então, que se o X, como podemos ver, varia com o U, com o Z. Vou esquecer um bocado a variável. Se eu venho lá, vou só depender do tempo e o comprimento do vector vou considerar. O comprimento do vector vou considerar, o comprimento de segundo X e segundo Y, porque o vector unitário é 1. O Y, portanto, varia com o seno de 2. O seno aqui tem que estar. Agora vou pegar, selecionar estrutura, já tenho o gráfico perfeito. Portanto, vou espalhar um bocado. E pronto, deve chegar estes valores. Ah, pois. O que tenho que fazer aqui é igual a ação anterior. Mas, eu para já vou pôr o passo de, portanto, um incremento de uma unidade no tempo. Portanto, e agora sim. Ok. Portanto, vou fazer agora para vários pontos. Deve chegar. Pronto. Até aqui. Vou diminuir um bocadinho os pontos, para vermos o que é que acontece. O que é que é que acontece aqui? É suficiente para ver, não. Se dá para ver. Ok. Reparem que não fica exatamente 1 na circunferência, portanto, o que eu vou fazer é, em vez de incrementar por passos de 1, vou incrementar por passos de 0.1, portanto, melhora bastante a minha equação. Portanto, agora vou estender mais alguns pontos, reparem que já começa a ganhar forma, estendem mais um bocadinho, 5 pontos, portanto, e tenho a minha circunferência, portanto. O problema, então, podemos ver que o seno variará com o seno, e, aliás, a posição, a coordenada x da posição variará com o seno do ângulo, e o y com o seno. Portanto, não esquecer que... Não esquecer, então, que o ângulo, o ângulo vai ser igual a ômega, ou seja, a posição de anular vezes o tempo, ou seja, no fundo, neste caso aqui, a variação do ângulo será a posição de anular vezes a variação do tempo. Portanto, vamos, então, para o modelo. Agora bem, então, agora no modelo vamos criar o nosso... a nossa... a nossa simulação. Agora, como vimos anteriormente, a posição x varia com o seno de alfa, ou o seno do ângulo, e a posição de a posição varia com o seno do ângulo. Portanto, eu vou chegar aqui no modelo matemático e descrevo x igual a uma coordenada que é um raio, portanto, da curvatura, então, da circunferência, que pode ser para já, pode ser por valer 1, ou, então, posso depois pôr a variar, e vamos ver qual é o seno do ângulo, portanto, vou chamar alfa, e a coordenada y, portanto, será igual a r seno de alfa. Agora bem, falta-me aqui, então, do ser, em termos de variável independente, em termos de variável independente, o meu alfa, alfa será, vai depender de, da velocidade angular, vezes, a nossa variável independente, neste caso, o tempo, mais, alfa 0, que será colocado na posição, no instante inicial, para que percebes os tempos, o ângulo inicial. Ora, a velocidade angular será definida por 2 vezes o pi, 2 vezes o pi, começo a dividir pelo período, 2 vezes o pi, sobre o período, ok? Então, para já, o período, também, para o flip-flip, portanto, vou aplicar aqui, criar uma animação, vou selecionar uma partícula, portanto, vou agora, então, adicionar aqui a partícula, agora bem, vamos criar a partícula, na partícula, na partícula, nos pôs, a partícula, x, partícula, y, vamos chamar a partícula, ok? Vamos puxar aqui, um bocadinho, se deixar animar, vemos que ela descreve, então, uma circunferência, uma circunferência, ok, esperar a animação, vamos adicionar, vamos adicionar, vamos adicionar aqui, agora, outra partícula, mas esta, esta partícula, na vertical, este é zero, e horizontal, este é x, e vou manter a vertical, portanto, no fundo, o que vai fazer, é, dar-lhe, sempre, pontos, portanto, as coordenadas, diversas coordenadas, da partícula, ao longo deste eixo x, ou só diminuir no tamanho, eu vou dar-lhe a cor, portanto, quero em amarelo, e quando eu lixo, só um bocadinho, o tamanho, ok, vou agora adicionar outra, só que, esta agora, vai ser, segundo, com o eixo, o y, portanto, vou agora, selecionar aqui a partícula, o vertical, vai ser o ícone, horizontal, vai ser zero, e fixo, no zero, posso diminuir também, o tamanho, assim, mais ou menos, e, vou dar-lhe, não só aqui, a cor, para, por exemplo, o poxo, ok, pronto, animo-me outra vez, vemos que a medida, a partir do que vai descrever, na trajetória circular, as posições, aqui, as cornavas, as posições, segundo, o eixo, e segundo, x, a medida que vai passando, o tempo, ou seja, nós temos aqui, uma visualização, uma visualização, extremoscópica, do movimento, outro, por menor importante, é que se nós variarmos aqui, arrumar aqui o nosso espaço, em ver se é 0.2, colocar aqui, incrementos de 1, como podíamos ver no Excel, se é 10 de 1, vou pôr, um bocadinho de mais, 1.5, o tempo, já não é, a circunferência, perfeita, podemos aumentar, mais um bocadinho, por exemplo, para 2, então, cada vez mais, nestes menores, podemos, não descalharmos uma trajetória, completamente circular, o que se faz, então, é, aqui, o mesmo tempo, como o 0.1, e assim, já temos, o movimento, que nós queremos, a trajetória, o mais, circular possível, ora bem, para além disso, podemos adicionar, também, o vector velocidade, e o, e a força, centrípeta, isso já foi feito, antes de se iniciar, este movimento, obviamente, já se deu, movimentos, movimentos, que haviam uniforme, e uniformemente variados, como já se tinha visto, em outros exercícios, do modelos, então, a partícula, para descrever, uma trajetória, circular, a velocidade, tem que variar, ou seja, tem que existir, uma, aceleração, ok, vamos adicionar, esses termos, portanto, foi o que eu fiz, já nesta simulação, final, portanto, adicionei, a força centrípeta, aqui é o vector, velocidade, que é a tangente, da trajetória, adicionei, então, a massa do objeto, vai fazer com que, a força centrípeta, seja maior ou menor, e então, a variação com um raio, posso diminuir, ou então, aumentar, um raio, para descrever, aquela trajetória circular, portanto, eu tenho, uma, visualização, completa, no movimento circular, uniforme, da força centrípeta, e da, do conjunto com a velocidade,